O atropelamento foi na estrada das Três Meninas, bairro Belém Velho, zona sul da capital. O veículo envolvido ficou bastante danificado e deu perda total. Segundo a polícia civil, o motorista veio em alta velocidade. Ele perdeu o controle, invadiu a outra pista e, neste momento, acabou acertando um homem que caminhava no canteiro central da avenida. A vítima, de 64 anos, morreu no local. O motorista do carro foi encaminhado para atendimento no hospital de pronto-socorro. De acordo com a polícia, ele estava habilitado e não possui antecedentes criminais, mas vai ser indiciado pelo crime de homicídio culposo de trânsito e pode pegar de dois a quatro anos de prisão e perder a habilitação ou o direito de dirigir.